Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, internet e fibra óptica para sua casa ou empresa Planos de 75 a 300 mega, confira Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira Telefone 3529 1800, Ativa Telecom E agora conversamos com Gabriele Ventes, ela que é presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Querença Vai falar conosco sobre a primeira conferência da saúde mental Gabriele, boa noite, fala pra gente sobre a iniciativa dessa conferência e os principais motivos para a realização da mesma Então, boa noite primeiramente, é uma conferência que ela já existe no nosso país Se eu não me engano, ela já é a oitava conferência do Estado no próximo ano 2022 E o Estado nos solicitou para fazer essa conferência no nosso município que seria de grande importância para o nosso município E para a população, querenciando também é saber qual que é a importância da saúde mental para a população, né? E quais são os trabalhos que o município já apresenta, já traz para a população, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando em psicologia, em depressão, é algo nesse sentido? Isso, a saúde mental abrange várias esferas, né? A parte de dependência química, alcoolismo, tabagismo, transtornos de depressão, ansiedade, esquizofrenia, entre outras coisas, né? Então, nós preparamos essa conferência com muita dedicação e assim, com prazo curto de tempo Porque ela foi nos passada, não tem dois meses, então assim, ela envolve vários fatores para a gente realizar a conferência Mas estamos aí ansiosos para apresentar o que a gente preparou, trouxemos um palestrante que acreditamos que vai contribuir muito Para tirar dúvidas, né? Para engrandecer o nosso evento A gente percebe que em 2020, a Secretaria de Saúde, né? Intensivou as conferências, né? E também os eventos Em prol de melhorar, além também de trabalhar na prevenção Para vocês, a prevenção é o melhor remédio também no setor da saúde? Com certeza Quando a gente trabalha em prevenção, a gente trabalha o cuidado E evita que muitas doenças surjam Ou que elas, quando surjam, elas possam se agravar Então, com certeza, a prevenção hoje é o melhor remédio A gente conversa então com o doutor Emílio Macedo Pinho Ele que é psiquiatra e será o responsável pela palestra aqui na primeira conferência de saúde mental do município de Querencia Doutor, o que o pessoal pode aguardar aqui nessa palestra? Olha, algumas informações sobre alguns temas em psiquiatria Não dá para me alongar sobre os temas todos em psiquiatria Eu pincelei alguns que eu acho mais importantes Vou procurar ser o mais sucinto possível E vamos falar um pouquinho sobre saúde pública também, né? Que é muito importante As pessoas precisam ter acesso ao tratamento Muita gente está aí sofrendo, né? E às vezes não tem condições de buscar o tratamento E a gente tenta ver aqui Acho que o propósito da Mesa Redonda é esse Tentar achar soluções, né? Cabinhos Para que essas pessoas cheguem Até nós profissionais Não só médicos Como toda uma equipe multidisciplinar Que é muito importante Estar trabalhando em conjunto Para ajudar a vocês Doutor, além de questões como ansiedade, depressão Quais seriam outras situações ou problemas Que se enquadrariam na questão de saúde mental? Olha, saúde mental a gente não pode esquecer Dos transtornos de humor E mais especialmente a depressão Haja vista que a gente tem Muito hoje em dia Tem uma prevalência muito aumentada De suicídios E a depressão é muito importante Como causa Desses suicídios Outro fator também importante São as psicoses Eu vou falar um pouquinho sobre esquizofrenia Bem pouco E também falar sobre dependência química Que é um problema de saúde Que vem crescendo também Não só localmente Eu acredito que No Brasil como um todo Se você ainda não visitou O canal de notícias da Interativa No Youtube Está perdendo tempo E informação Procure no Youtube Por Notícias Interativa Em seguida Entre em nosso canal Depois Clique em se inscrever E não se esqueça De clicar no sininho Para receber as notificações Quando enviarmos um vídeo Seja informado Tenha notícias interativa Na palma da sua mão E não se esqueça Para receber as notificações E não se esqueça Que volevo